Olá amigos do canal Spook Houses casas assombradas Rodrigo aqui novamente faz tempo que eu não faço análises faz tempo que a gente não bate esse papo sobre análise espirituais teve gente que falou que eu tô meio cansado do seu canal porque só tem análise né acho que nas últimas semanas nós fizemos testando demo nós falamos batemos papo sobre objetos unboxing tudo mais mas deu o mesmo número de visualizações que as minhas análises então vamos continuar nossas análises espirituais eu acho legal eu me divirto afinal eu testo minha clarividência em tempo real para vocês e é verdade eu não assisto os filmes eu só separo pelos assuntos e se eu acho que o assunto é legal e no meio da gravação eu acho que vale a pena a gente continua gravando já aconteceu sim de eu achar um vídeo tão chato mas tão chato que eu acabei é desligando a câmera e falei pô não vou levar isso para os meus inscritos porque não vale a pena eu achei um assunto aqui legal chamado uma delegacia delegacia de polícia New York PD delegacia de polícia de Nova York abandonada eu não sei o que é isso são exploradores americanos quer dizer jovens que gostam de explorar lugares abandonados tá diz a lenda que é uma delegacia de polícia que foi abandonada eu não sei a gente vai assistir vou aumentar o volume aqui para a gente poder ver são 16 minutinhos vamos ver o que acontece dentro de uma delegacia de polícia abandonada eu não sei o que acontece dentro de uma delegacia de polícia de verdade mesmo que não seja abandonada não é mesmo que tipo de entidades criaturas seres formas pensamento existem nesses lugares nunca analisei nós já sabemos que dentro da nossa da nossa própria casa existem muitas criaturas muitos seres que realmente afetam a nossa vida claro nem tudo é espiritual nós temos problemas físicos reais nós temos problemas emocionais mentais e aí sim nós temos os problemas espirituais que remetem a lei da atração você é aquilo que você atrai se você está com problemas obviamente ligados a drogas você está atraindo criaturas relacionadas a drogas você está com problemas emocionais relacionados a você mesmo seja você se amargurando se destruindo emocionalmente você vai atrair criaturas seres que vão potencializar isso mas de novo nós temos as energias que são criadas e as energias espirituais que se sobrepõem ou utilizam essas energias que vocês atraem para vocês tá bom mas vamos ver o que é isso os universitários já estão aqui hoje são mais ou menos oito horas da noite são oito e seis precisamente tô gravando um pouquinho mais cedo né para a gente poder ter aí mais gravações para esta semana 16 minutinhos vamos lá vamos ver o que esses meninos aprontaram mesma coisa que eu falei eles vão explorar uma delegacia de polícia olha só aqui ó nesse último quarto aqui ó último não é penúltimo porque você tem esse você tem este daqui esse daqui você já tem alguma coisa na parede aqui você tem um lodo estranho na parede e você tem alguma coisa aqui dentro alguma coisa nada legal obviamente como todo lugar toda toda estrutura montada nós temos seres que estão andando por aí algumas coisas podem estar ligadas a criaturas mais violentas criaturas que estejam ligadas a drogas ah tá bom os universitários estão aqui fazia tempo que vocês não vinham participar dos meus videozinhos então os universitários estão falando por exemplo tem muita coisa de drug dealer os universitários também são internacionais né drug dealer é traficante negociadores ah tá bom são pequenos traficantes tá então aqui você tem criaturas de tráfico de drogas que que são criaturas de tráfico de drogas cada vício que nós temos é tá aqui dá pra ver ele ele tá aqui atrás dessa dessa parede cada vício que nós temos ele ele reflete a uma vibração no mundo espiritual vamos lá quando vocês bebem por exemplo vocês não ficam meio que atordoados né por quê? porque a vibração de vocês começa né a mudar decorrente do da intensividade do álcool que vocês consomem quando vocês usam maconha por exemplo o corpo de energia de vocês muda a vibração e atrai criaturas específicas para esse tipo de drogas a cocaína, a heroína, o crack ou qualquer outro vício ele muda a sua estrutura vibracional e faz com que essas criaturas facilmente se alojem em seus pontos de energia traficantes são intermediadores às vezes não são consumidores de droga mas eles só realizam o que? o processo do tráfico ou seja, ele compra e vende e ganha na diferença né da diferença do valor ou seja, aí ele compra por um preço vende por outro e ele ganha o dinheiro fácil dele existem criaturas que podem obviamente agir junto com traficantes? sim, existem tá? existem são facilitadores dentro desse processo e que eles têm muito mais interesse que a droga chegue na mão do consumo final então eles podem realmente estar envolvidos num processo ou seja, ligados a um traficante? sim, podem tá? então aqui nesta última sala aqui ó vocês têm essas energias de traficante tá? algum traficante pode ter sido preso aqui? pode pode ter permanecido aqui? pode ou pode ser uma sala de narcóticos já que a gente está falando da New York PD então eles provavelmente devem ter uma sala de narcóticos tá? aqui podem trabalhar agentes desta área esse é o ponto que chama mais atenção desse corredor existem outros espíritos que estão vagando pelo lugar mas não chamam tanta atenção quanto esta sala esta sala aqui é mais chatinha mesmo o teto tem muito lodo espiritual no teto significa que pode ter um entre e sai de entidades entre andares tá? não é um portal é simplesmente um facilitador de acesso ou né? já que é como se você é entrasse e saísse entrasse e saísse entrasse e saísse muitas vezes por aquele caminho fica a energia no teto certeza disso eita sua meleca peraí aquilo lá era um brinquedo você tinha um brinquedo ali em cima da mesa que estranho né? um lugar assim tão abandonado será que realmente parece uma mala médica Dark Exploration Films tá bom Dark você atrapalhou aqui a leitura aqui no final à esquerda você tem um obsessor mais chatinho ele tá aqui é pode ter sido sim pode ter sido alguém da polícia que morreu e se transformou em um obsessor porque não todos nós somos né? vulneráveis a isso aqui você tem uma energia de um obsessor no final do corredor à esquerda nós estamos agora por dentro dos túneis provavelmente são todos túneis subterrâneos é óbvio né Rodrigo que faux isso é asbastos asbastos A lista de procurados 100 dólares a recompensa 100 fugitivos Caracoles Olha só Deve ter uns brasileiros envolvidos aqui no meio Isso aqui parece o de Murphy Eu não quero ficar muito perto Mas vocês podem obviamente ver O que eu vejo É apenas Piles e piles Of mugshots Ainda há 20 anos agora 100 dólares a recompensa É mais Oh, uau Estupro, roubo Roubo, assalto Né Esse aqui deve ser Esse aqui deve ser furto Esse aqui deve ser roubo, né Porque é um com mão armada E o outro só furtou o objeto Tá aqui, ó Brooklyn, Nova York Brooklyn, Brooklyn É Esse aqui ele não sabe o endereço do cara Square area Manhattan Nova York Brooklyn Na avenida Grand Avenue 409 Atentado ao pudor Provavelmente Eu não sei o que é ATT Rape Mas acho que deve ser alguma coisa assim É, ele forçou Um atentado ao pudor Ele tentou forçar um estupro Isso aqui estuprou mesmo Uma menina de 14 anos Totalmente Cara, como é que eles conseguem esse acesso, né Cara, que legal esse lugar Bom, isso aqui é um lugar maravilhoso Até mesmo pra jogar um airsoft Maravilhoso Mas A energia é incrível Assim, dá pra fazer Uma investigação E uma limpeza Nesse lugar Incrível Você tem energias bem fortes aqui É Você tem criaturas estranhas Passeando por aqui Você tem um cara aqui no canto à direita Perto da porta vermelha Que são bem fortes A presença deles Ele entrou pra sala aqui Tem um aqui no canto Aqui no canto à esquerda Cara, ele vira pra direita, né Aqui, ó Aquele aqui Puts, gente, que demais Aqui é a cozinha Aqui, ó Aqui, ó Aqui a gente já tem uma criatura Que tá bem acima do reino dos obsessores Já é, obviamente, uma criatura mais animalesca E que, infelizmente É assim Vamos lá Existem criaturas no mundo espiritual Que se alimentam da nossa energia Tá Todo mundo aqui Já parte desse princípio Dizendo Bom Se eu fumo Se eu uso drogas Ou se eu consumo qualquer tipo de vício Tenho algum tipo de vício A minha energia muda Eles se conectam a mim E se eles alimentam da minha energia Ponto E isso eu acho que já é entendido No meu canal, né Aqui a gente tem, obviamente Algumas energias Que estão sob lugar Principalmente uma cozinha, por exemplo Onde você tem energia dos alimentos Principalmente energia do quê? De carne, tá De carne Ou de restos de animais Coisa desse tipo Vamos supor que aqui tenha morrido um rato Ou um gato Ou outro animal Eles, quando morrem Eles liberam uma energia Então, certas criaturas do mundo espiritual Podem se alimentar dessa energia Da energia E isso faz com que a carne apodreça mais rápido Isso também é visto, por exemplo Na Umbanda Não Umbanda como a gente conhece, né Mas a distorção da Umbanda Da Kimbanda Do Candomblé Quando há a entrega de carne e de animais Como uma oferenda Tá Porque eu falo uma distorção Porque a Umbanda Não tem essa proposta Mas a distorção De alguns ritos africanos Aqui no Brasil Acabam levando pra isso Acho que os Kimbandistas Acabam oferecendo essa energia E não é muito legal Na África Infelizmente Pra nós Mas pra eles Como uma fonte de energia Eles utilizam muito A forma de entrega de animais Para as suas divindades Por quê? Porque, de novo A energia desse animal Vai como uma forma de alimento A uma divindade Seja Oxóssi Xangô Iemoja Ou qualquer outra criatura Ou qualquer outra divindade Qualquer outro ser Que eles louvem Eles oferecem esses animais Então a carne Ela vai apodrecer mais rápido E essa energia Ela é entregue Quando eu tive Com Babalorixás africanos Eles falavam que realmente Existe um processo Que eles fazem antes Que é a retirada da alma Do animal Para que ele não sofra Então eles fazem sim Uma cerimônia Na qual eles conseguem Retirar a alma Do animal Para que eles possam Utilizar a carne E o sangue Como uma forma De louvor Ou entrega Ou cerimônia De oferenda A suas divindades Então aqui Nesse caso Existe uma criatura Do mundo espiritual Que se alimenta Da energia Desse tipo de alimento Desse tipo de carne E restos mortais Então essa criaturinha Está andando Aqui pela cozinha Isso pode ser encontrado Em nossas casas? Pode Mas não com uma certa Frequência É raro a gente Tê-los É raro Esse tipo de coisa Mas pode vir Acontecer Pode Não que aconteça Pode vir Acontecer Teve um youtuber Que foi num cemitério Que eu até postei O vídeo no canal Na qual ele E a mulher O namorado Ou mulher Vão mexer Com uma oferenda E tinha um dois desse E ele teve Uma semana Bem complicada Porque ele vai lá E mexe Com uma oferenda Que não é pra ele Tá Então Aparentemente Alguma coisa Tinha ali também Você tem o direito De fazer uma ligação New York Crião Os carros Os caras deixaram Provas de investigação Que estranho né gente Toshiba Os caras não destruíram A tela aqui no Brasil Tinha arrebentada Ah cara Você não vai ligar Não tem energia no lugar né Briefcase Um suitcase Que isso É uma bomba Voice identification Identificador de voz Que legal Celular Auto redial Oh my god Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha que legal Os negativos Tudo isso aí são evidências Tudo isso é utilizado Para pegar os piores Bandidos De New York City Olha o telefone Antigo lugar Mais um Toshiba Mais um Toshiba ali Os caras fizeram Uma parceria Com o Toshiba Oh Toshiba Manda vários Notebook aí Para nós Nossa Para tocar BG's The A Squad Olha isso Olha os telefones amarelos Se tiver um vermelho É do Batman Oh arrebentaram Só que foi brasileiro Foi ela arrebentou No tiburquê do cara Melhor não expor os caras Ele não quer se aproximar muito Porque tem nome ali Ele mostra os caras procurados Mas não mostra o nome Que está escrito lá Aqui tem um Aqui já tem um obsessor Passando Não é nem um espírito Já é um obsessor Aqui Esse aqui é de violência Agressividade Tá Tem um aqui Que gera violência Nas pessoas Faz com que as pessoas Se tornem mais agressivas Mais inquietas Tá Tá aqui Existe sim Existe Existem algumas vibrações Que eles causam O ser humano E uma delas é Se transformar Em uma pessoa Mais raivosa Tá aqui Os caras tinham uma academia Dentro Olha que legal É um walkie-talkie Tudo isso aqui é um uniforme dos policiais Charlie Olha os cuturnos É o footwear São os sapatos policiais O cara tem a fita do Public Enemy Isso aqui é coisa de música Porque a gente tem Public Enemy A gente tem Grandmaster Flash And the Furious Five Que é fita de vídeo Mas de especial de música Public Enemy aqui embaixo O Enemy Strikes Back Terminator X Que eram também cantores de rap Terminator X não era cantor de rap Public Enemy Big and Beauty The Fat Boys Fat Boys Big Daddy Kane Olha N.W.A. Stray Out Eles fizeram até o vídeo O N.W.A. voltou Pro cinema E acho que vocês já viram também O anúncio do filme Que foi um dos grupos de rappers Mais violentos E mais Que deixou a polícia ali Dos Estados Unidos De cabelo em pé Salt and Pepper Salt and Pepper Por que eu sou rapper? Easy E Olha só esses Mano É só roto aqui É o Lero Cool J Ó Fita de vídeo Do Lero Cool J Eu tinha Run DMC Hummer Deve ser MC Hummer Salt and Pepper Nossa Os caras curtiam uns rap pesado Do Lero Cool J Do Lero Cool J Que uma pessoa possa realmente Ater problemas mentais E problemas emocionais Tá Que aí leva a depressão Leva a alguns Usos de medicamento Mais pesado Aqui ó Você tem isso Tá Você tem aqui no teto Resíduos dessas criaturas Desses seres do mundo espiritual Eles não sabem o que é isso Eles não conseguem identificar O que que é cada ala É difícil Não tem sinalização A câmera do cara é um espetáculo A qualidade do vídeo do cara é muito boa Aqui tem coisa Essas alas aqui Elas tem uma energia Já complicadinha É Tem muita gente observando Eles entrando E saindo O movimento dessas pessoas E são energias que Que demonstram que Obviamente o lugar Ele carregava Pessoas com problemas sérios Tanto os policiais Quanto os bandidos No caso Tem os seus desequilíbrios Eu acho que Quando a gente fala Sobre uma delegacia de polícia Abandonada Obviamente a gente reúne aí Policiais Que vivem num estresse Vivem num processo Extremamente Desgastante De você toda hora Ter que enfrentar Bandidos Ver violência Conviver com violência Ter que se marginalizar Pra poder Às vezes Adentrar no meio Conseguir informações E tal E Isso não é Obviamente Uma coisa muito legal Muitos policiais Carregam seu stress Carregam seus problemas Carregam desequilíbrios Emocionais Levam pra casa isso Potencializam A sua agressividade E Se tornam Obviamente Vamos dizer assim Alvos fáceis De energias ruins Tá É difícil também Justificar Por exemplo Que essas energias Sejam culpadas Por todos os seus problemas Ou até mesmo Pelos erros Que alguns policiais Acabam cometendo Ou os excessos Que os policiais Acabam cometendo Mas Que Aqui A representação Disso sim Essas energias Que estão aqui Elas remetem Realmente O reflexo Do que é Um ambiente Onde nós temos Tanto policiais Que estão Sob estresse E Seja o consumo De drogas também O seu dia a dia Pesado Quanto Os dos bandidos Que entram E saem Facilmente De uma delegacia De polícia Caiu o teto? O que que é isso? ICM Coordinator I don't know what that means What are these Little cubicles? Yeah Wow Look Case managers So when I work On like a heavy case Or something I guess These are all the secretaries Are O canto lá no fundo É mais denso A densidade A densidade De energia Dentro desse ambiente É muito mais forte No final do corredor Tá Principalmente O lado esquerdo Eu não sei o que tem lá dentro Mas remete a alguns problemas maiores Talvez Alguns processos de investigação Mais tensos Ou uma energia mais agressiva Lá dentro 1990 Aqui ó Você tem uma energia Bem mais agressiva Lá no final 95 Olha a campanha da AIDS Naquela época Se fez muito forte Essa campanha Pra você fazer o teste Do vírus Pra ter certeza Que o seu filho Tá seguro Nossa que pesado Aqui no meio Aqui no meio Você tem uma energia Mas sabe o que é engraçado Tem alguma coisa ligada A ala médica Aqui Ou alguma coisa ligada Saúde Aqui em cima Parece uma área de lazer Tem dinheiro ali Deve ser dinheiro de brinquedo Oh look at this This is a Look at this Trump Olha lá Parece uma O que? Uma pharmacy? Olha lá Eu falei Ala médica Olha ali É uma farmácia Tá vendo? Ha 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 Fim comigo Que vocês passam de ano Tinha uma mulher De branco No meio do corredor Que tinha trajes De ser uma enfermeira Por isso que eu falei Ué Deve ter uma ala médica Aqui Tá aqui É uma enfermagem Olha lá É uma enfermagem Muito bom Olha lá Tá vendo Soro Cotonete Aquilo são válvulas De tubos de oxigênio A bag of pill bottles Pill bottles São É para você dar pílulas Para às vezes Remédios Coisas desse tipo Que eles davam Para Seja até mesmo Para policiais Todos os livros Para pelo menos De pele Doenças Uma cama Aqui é enfermagem Ainda enfermagem Aqui é A whole room In here Damn I wonder What this was for Like at a police station That's so random To have a bed Ah Come on This is so creepy What were those Toe bottoms Oh That's pílulas They're all empty I can't tell If they're pill bottles Or what Beliche Damn That's for the bed Damn Crazy Não Fica mexendo Não Deixa as coisas aí Vai Guys I have no idea What we just walked into But Tube Tube de sangue It's obvious It's a medical room Oh Tá vendo A clínica médica Oh I've seen a lot of Faith Blood This does not look fake Especially because It's a super bed Bolsa de sangue Bolsa de sangue Look at that height Bolsa de sangue Definitely Don't even get near Get a sink Oh my God Não pisa Não pisa Sai fora Cara Os tubos de ensaio Isso aí dá um problema Seríssimo De contágio De doença Copos de urina Olha lá Para carregar órgão Ou carregar Bolsa de sangue Eles colocam aí dentro É porque tem muito policial Que acaba sendo baleado No exercício da sua função E aí Precisa ter Tratamento intensivo Ali né Preempty É uma palavra que não existe No meu dicionário Sempre tem coisa aqui Sempre tem coisas Sempre tem energias Preempty Não é uma coisa que eu utilizo Preempty Significa Bem vazio Ou completamente vazio Muito vazio Mas não tá não Tem um aqui Dois ali É Eu tenho não ideia O que tudo isso É sobre Não sei Não sei Alguém Deveu Deveu Ok, bom, é interessante a gente analisar porque eu não imaginava que uma delegacia de polícia poderia uma nos Estados Unidos estar vazia desta maneira, né? Eu acho que por ser, obviamente, de uma delegacia do governo, do Estado, de utilidade pública, ali eu acho que fosse mais incisivo a questão da existência da lei, dos policiais e de lugares como esse tipo, mas está vazio, curiosamente abandonada. O legal é porque, assim, de novo, todos os lugares nós temos criaturas, sim, nós temos obsessores, espíritos, energias que estão dentro desses ambientes. Esses ambientes fizeram parte de uma história, essa história, ela é observada pela população. Eu sempre falo que lugares abandonados desse tipo acabam não me preocupando, acho que a maior preocupação é o que acontece por debaixo da nossa cama, que é o que aflige nossa família, o que existe na mesma magnitude ali e dentro do nosso lar, porque esses dois entraram num lugar desse tipo e se um obsessor acharem os dois interessantes, eles vão acompanhá-los. Todos aí podem acompanhar o nosso queridíssimo amigo explorador aqui até a casa dele e aí faz aquele estrago que todo mundo já conhece, já viu no meu canal, né? Nos vídeos de limpezas de casa. Mas, o curioso é que cada ambiente tem as suas diferenças, então quando você entra numa delegacia de polícia, algumas coisas vão surgindo, sejam essas energias diárias ou alas de drug dealers, né, dos traficantes, ou de violência, de pessoas que tinham mais violência, que eram assassinos, que eram bandidos mais violentos, ou até mesmo como identifiquei, uma enfermeira numa ala e ele mostrou que era uma enfermaria, ou seja, as coisas batem, isso que é legal, tá? A questão é, essas energias não podem ficar paradas, elas têm que passar por um processo de retirada, senão é muito complicado, tá? É chato ver um ambiente assim, com todas essas energias mais agressivas, facilmente captáveis por nós, ou seja, qualquer um pode levar uma brincadeira dessa pra casa. Eu espero que o menino esteja bem e que ele não tenha levado muita porcaria, né? Porque vai levar, vai, com certeza. Mas, eu achei muito legal. Eu não conhecia uma delegacia de polícia por dentro. Primeira vez que eu vi, assim, obviamente, em termos de análise espiritual, porque eu te disse que já teve o carro dele roubado, então eu já fui fazer boletim de ocorrência na delegacia, né? Agora, fazer uma análise, assim, de uma delegacia de polícia espiritualmente foi a primeira vez. Eu achei muito legal, muito impressionante as energias que existem. Então, bom, se vocês gostaram, deixe seu like, se vocês gostaram, compartilhe esse vídeo, porque eu quero trazer mais desses assuntos, tá? Claro, não adianta me mandar, fala sobre a morte do time chapecoense, fala sobre a boate Kiss. Não, não, não. Esse tipo de coisa está fora de cogitação, incluindo o cemitério judaico ou Auschwitz, coisas desse tipo, porque eu me nego a fazer. Mas eu acho que, assim, por curiosidade, o que tem dentro de uma delegacia abandonada? O que tem dentro de um hospital abandonado? Acho que é interessante aí nós entendermos o processo. As energias existem, elas são reais, elas estão aqui, tá? Se vocês têm algum vídeo que vocês gostam, algum youtuber que vocês gostam, principalmente brasileiro, que vocês têm fácil acesso, peçam permissão a ele e aí sim me mandem, mediante autorização dele, para que eu possa postar no canal, utilizando aí o uso de imagem e trazer esses vídeos aí interessantes para a gente poder analisar, tá bom? Não se esqueçam de dar um pulinho lá na nossa lojinha, casassombradas.com.br, tem muita coisa legal para vocês, para vocês consumirem, darem de lembrancinhas aí e, principalmente, ajudar o canal sempre a crescer cada vez mais, tá bom? Vejo vocês nas próximas análises. Eu fiquei curioso agora o que mais temos nesses lugares diferentes e eu vou fazer uma pesquisa na internet para trazer mais coisas desse tipo, tá bom? Vejo vocês, então, nas próximas análises e bons sustos a todos nós. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti